Olá! É assim como é? Basicamente isso! Olá! Muita gente acha um monte de coisa sobre como que é essa vida de Youtuber e acha que esse pessoal que tem canal de Youtube sobre Magic nada do dinheiro, não gasta mais dinheiro com cartinha, não gasta mais dinheiro com evento, não gasta mais dinheiro com jogos inclusive, tem gente que até parece que acha que a gente não tem conta pra pagar Sim! Sabe? Mas eu queria nesse vídeo aqui dar uma desmistificada conversar com o pessoal que de fato trabalha com isso e saber um pouco da opinião deles, o que eles acham, o que eles pensam o que é e o que deixa de ser e aí, trouxe aqui pra falar com vocês não sei se alguém conhece o tal do André Manente Oi, esse sou eu! Bom André, muito bom poder falar com você, viu? Na verdade pra falar comigo são 50 reais Ah não, então calma um segundinho por favor, você sabe que o cara é mercenário tem que pagar tem que pagar o homem, tá aqui Obrigado, Elba Na verdade muito obrigado não né porque você sabe que pra aparecer no meu canal tem que pagar, tem uma taxa de 50 reais por favor, bom nesse caso então agora volta pro seu devido lugar Perfeito, podemos conversar agora? Agora tá com toda a burocracia resolvida Agora sim, porque você sabe que senão os sindicatos mercenários caem matando nele Claro, claro Exatamente Tá, mas também tem que ver o horário porque daqui a pouco daqui a pouco eu vou precisar de volta os 50 reais porque tem um limite de tempo Entendeu? É, porque o canal dele é maior que o meu então tem que no fim todo o dinheiro do médico brasileiro vai pra ele na verdade Isso Mas falando sério agora André O que que o pessoal, o que que você sente da opinião das pessoas em geral pela internet afora a respeito de você? Porque o cara te vê fazendo vídeo e faz Ará! Mofaço aí Eu não devia fazer, agora dois meses tô ganhando, tô rico com isso aí também que nem ele Boa sorte né mano Não é? É aquela parada né, nossa ele vive fazendo vídeo de videogame e ganha dinheiro com isso Nossa, que fácil Se é fácil, por que que você não larga seu trabalho bosta e vai gravar vídeo de videogame cara? Pois é Não, é assim Eu acho que na verdade a imagem que as pessoas tem de nós varia do quanto elas estão por dentro da questão da internet da produção de conteúdo como um todo A pessoa, por exemplo, um amigo do meu pai e uma pessoa mais velha uma pessoa que não tá por dentro do negócio é difícil entender às vezes ela tem uma imagem um pouco zoada A pessoa que tá mais por dentro às vezes ela já sabe mais ou menos como é que funciona Algumas pessoas entendem que o meu trabalho me dá dinheiro eu não vou ficar milionário com isso mas eu vivo bem disso consigo pagar minhas contas e etc, etc A parte de não gastar dinheiro com cartinha não gastar dinheiro com evento é verdade, realmente hoje em dia eu tenho patrocínios eu não gasto dinheiro com médico é um tempo razoável e eu inclusive os eventos são pago pra vir Sim Mas não é só glamour como algumas pessoas acham que é né por exemplo, esses eventos agora dorme pouco, fica em pé o dia todo às vezes você não tá num bom dia às vezes Ah não, quer dizer então quando você quando pagam pra você viajar de Florianópolis até São Paulo pra vir pra Avenida em 3 dias você não pode dormir até 2 horas da tarde? quer dizer que é assim então? É assim cara é assim que funciona eu posso mas esse vai ser o último evento que eu vou vir pra cá de graça tá ligado? Pode mas só uma vez né É, eu posso uma vez só então é difícil né a gente dorme pouco esses eventos são correria o Elba sabe a gente infelizmente às vezes não consegue dar atenção pra todo mundo porque tem muita gente parando a gente é sinal porque o que nós vemos em casa são números né tantos views, tantos inscritos quando algum de vocês para a gente é muito gostoso cara é legal a gente troca ideia e vê que os vídeos que a gente faz chegam a pessoas de fato é, mas infelizmente às vezes a gente não consegue dar atenção que todo mundo merece porque para um você vai responder a pergunta já para outro então tem uma correria e tem uma parte bastante estressante por trás que as pessoas não enxergam às vezes a sua família tá com problema você brigou com a namorada você acordou num dia ruim nem todo mundo é obrigado a ser feliz todos os dias e você tem que esconder isso de alguma forma porque é aquela coisa eu conheço vários inscritos todo evento que eu vou mas muito provavelmente o inscrito só vai me ver nesse evento então essa vai ser a impressão de mim que ele vai ter para sempre sim isso complica um pouco infelizmente eu tenho conseguido lidar bem com isso mas às vezes a gente não acorda num dia ruim é aquela coisa que se você for passar na ponta do lápis você tá sendo basicamente pago para estar no evento o dia inteiro bem humorado e receptivo às pessoas exatamente na grande maioria das vezes é muito fácil é bem divertido e etc mas em algumas situações específicas é difícil pois é não que seja um trabalho desagradável não mas daí para dizer que ah não ah mal de boa o cara vai lá e faz o que quiser é assim eu não vou ser hipócrita nem mentir esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer eu fico muito feliz de poder acordar e saber que a minha tarefa do dia é gravar 17 vídeos de pauper é só que e eu sei que se eu tivesse que acordar e fazer um balanço patrimonial eu estaria muito mais infeliz tudo bem se você gosta de fazer isso não é a minha praia mas eu não vou mentir não é só não é só flores como algumas pessoas acham que é tem algumas partes que ah e agora faz uma perguntinha vou fazer umas perguntas aí que eu acho que só fazer um jogo rápido bora mas mas a a qual que é uma das boas que eu já ouvi a história é a Wizards a Wizards te manda te avisa quando vai ter replete de carta nova? não a Wizards não me avisa de absolutamente nada é vocês recebem as notícias no mesmo horário que eu inclusive em temporada de spoiler eu e mais algumas pessoas que trabalham para mim ficam apertando F5 no site para que quando o spoiler saia eu esteja pronto para fazer o vídeo mas e e loja quando você vai na loja os caras te dão desconto porque você tem canal de YouTube? não ah eu jogo o pauper toda semana na loja local lá de Florianópolis eu pago o pauper como todo mundo paga eu uso meus créditos como todo mundo usa é claro que nas lojas que eu tenho parceria eu não vou gastar na loja que te paga um salário é aí não faz sentido me dar o dinheiro eu gasto o dinheiro com o médico e com eles é exatamente o caso é muito bem que mais de bom que tem que a galera que a galera acha que a vida que o YouTube de médio tem de facilidade hein? ah eu acho que cara é uma boa pergunta acho que muito na verdade é desse processo de trabalhar em casa fazer o horário não ter chefe todas essas são coisas que o pessoal acha que é maravilhoso e eu vou ser bem sincero é muito maravilhoso mesmo cara você acha maravilha eu não nasci pra home office e eu não nasci pra ser meu chefe eu adoro se eu ficar de home office eu acordo 4 horas da tarde e ferrou não tem vídeo eu gosto eu gosto mas é uma coisa que não é pra todo mundo muita gente acha nossa seria incrível se eu trabalhasse com isso cara as vezes isso não é pra você e tudo bem bom pessoal é deixem isso vai ser uma boa inclusive esse é o que me ocorreu agora deixem comentários aí embaixo pergunta aí pro André o que que as maravilhas que vocês acham que é a vida de Youtuber de Magic eu tive dúvidas sobre como trabalhar com o Youtube eu prometo que eu vou responder todos os comentários desse vídeo caraca que perguntarem pra mim é essa aí foi o homem que falou não foi nem eu só manda mano então vamos pro próximo agora valeu André valeu estamos aqui agora com o tio Vini do Cabrito Montez que inclusive Cabrito eu estou precisando de ajuda sua diga você sabe que está chegando a festa da panela lá o dia da Fogueira das Vaidades e eu estou precisando de uma ajuda para organizar o evento tem como dar um gás? opa o que que tu precisa? cara é assim eu estava querendo que você fizesse a divulgação do evento ok e eu estava pensando também que você cuidasse da alimentação do evento trouxesse a comida a cozinheira e tal é garçom eu sei que fica difícil mas pode trazer os outros cabritos ok e aí já que você vai cuidar da parte de cozinha você poderia também fornecer as bebidas e aí você cuida da iluminação e do som é dá para fazer mas assim tem um custo isso não claro né Cabrito não espero que você eu sei que você tem quanto pagar eu sei que você tem filho pequeno eu sei que você tem essas coisas para cuidar comprar uma fralda né é eu te dou um booster de batalha de Zendikar não dois 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 carai beleza mas ó eu dou dois boosters de batalha de Zendikar mas assim um já está aberto ah tá vai beleza então seguimos seguimos na nossa na nossa sequência de o que as pessoas acham que é trabalhar com criação de conteúdo com o YouTube com o Twitch com artigo com fazer galhofa na internet eu não acho que a nossa voz esteja audível debaixo do desse alto-falante e eu só vou enrolar para não ficar só o barulho do alto-falante vai ficar bom e a gente perdeu isso então fica galhofa é então vem Cabrito que eu e com essa com essa galhofa que você melhor do que qualquer um sabe que não é tão longe assim da realidade é estou falando com o pessoal o que que a galera acha o que que espera o que o pessoal olha e acha que é tão boa a vida é só alegria a vida de trabalhar fazendo videozinho de joguinho na internet eu te rebato com outra pergunta pergunte o quanto você acha que esse vídeo que provavelmente vai ter uns 15 minutos quanto tempo você vai demorar para editá-lo? olha vai eu vou umas 3 ou 4 horas exatamente aí que tá o pessoal não tem a dimensão do tempo que a gente é não digo gasto a gente investe para fazer um material né e tempo é dinheiro tempo é dinheiro você deixa de ou do seu lazer você deixa de trabalhar em alguma outra coisa mas quer dizer então para você fazer 6 horas de live 5 dias por semana isso ocupa tempo? eu não tô dormindo nesse horário por exemplo né minha esposa está lá e eu tô com um filho pequenininho né então assim é eu levo hoje as lives que eu faço de 5 a 7 horas por dia é um trabalho como o seu né de 8 horas de segunda a sexta é e e para pegar uma uma para tirar uma zoeira da das histórias que a vida conta o que que tem um um uma ideia errada que a galera tem de você tem alguma coisa que às vezes você vê recorrente que o pessoal acha ou pensa ou fica surpreso que fala não cabrito como assim você não tem por exemplo como assim você não tem uma carta no mall ou como assim você não vai no evento o que que repete-se que o pessoal lá fica meio surpreso quando descobre que você na verdade é um mero mortal olha tem várias situações que a gente pode encaixar nisso mas uma delas em especial eu vou voltar até remuneração quando eu falo quanto eu ganho do youtube cara os caras nos acham o Anderson Nunes né é quantos almoços você compra eu acho que eu compro um almoço e meio cara o que eu ganho do youtube sejamos francos eu consigo pagar um almoço um almoço por mês e assim não é PF eu consigo eu consigo pegar o que eu ganho do youtube e aí eu consigo ir no Outback e comprar costela mas na hora é vida só costela nem entrada não tem cebola é só costela uma vez por mês então é especialmente a nossa remuneração sem o apoio de padrinho ou de loja então se o pessoal acha que ah peraí mas você trabalha tantas horas na Twitch ou você faz vídeo do youtube você está sossegado na tua vida não é bem assim a gente depende muito de pessoal que que nos apoiam diretamente seja com padrinho ou loja então por isso que eu ressalto sempre o pessoal fica até meio surpreso ah mas porque que você faz tanta propaganda dessa loja eu falo assim é se eu não fizer propaganda não tem vídeo meu bem se eu fizer propaganda eu tenho que arrumar um emprego e pagar as contas sabe então é é isso sabe assim a gente sempre ressalta gente compre loja que apoia gerador de conteúdo porque ainda bem a mentalidade das lojas hoje está mudando o pessoal está sabe assim está vendo que é importante eles também terem essa 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 agregar né junto com a comunidade e a gente faz parte da comunidade mas o pessoal fica meio surpreso ai você é muito mercenário por que que você fica pedindo dinheiro nisso porque é o meu trabalho desculpa né exatamente exatamente bom Caprito muito obrigado sempre prazer falar com você você já me deu a ideia a ideia pra pra falar com o Thiago vamos achar o carioca e eu trago ele aqui pra falar com a gente já era falou até